Aula Magna tem um significado extremamente importante, porque é um momento em que a Universidade de Brasília recebe um convidado especial, especial no sentido de que normalmente é um grande conhecedor de um assunto importante. As ciências sociais e as humanidades são um campo de conhecimento que podem permitir entender melhor a sociedade na qual vivemos e ajudam, auxiliam a promover políticas públicas destinadas a superar os problemas que enfrentamos. E nesse sentido, que nesse debate que estamos desenvolvendo aqui na UNB, tentamos analisar o estado atual das ciências sociais no Brasil e na América Latina e tentar fortalecer uma ideia, uma perspectiva que permita reconhecer o importante papel que tem nas nossas sociedades as ciências sociais como um espaço de reflexão e de transformação das condições de vida fundamentalmente dos mais pobres. O CEPAC abriga o Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas, que é um curso de doutorado e mestrado em ciências sociais com enfoque comparativo sobre as Américas. E sendo o professor Pablo Gentili não só o secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, portanto tem um papel institucional muito importante para nós, de estabelecer, de fortalecer essa interface, o CEPAC já é um membro do CLACSO, mas também como um grande conhecedor de políticas educacionais e de inclusão na América Latina, nós achamos que seria um momento muito pertinente, ideal para ele estar conosco, já que nós também estamos engajados nessa perspectiva mais humanista de produção de conhecimento e da contribuição das ciências sociais para a democratização do ensino e da universidade pública.